Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscratch Galera, hoje a gente vai fazer uma mineradora automática, entre aspas, certo? A gente vai fazer uma máquina que ao invés de ela construir, ela vai minerar os blocos pra gente, certo? Além disso, a gente vai fazer isso numa dimensão nova, numa dimensão de mineração, beleza? Então é isso galera, assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom galera, como vocês viram aí na introdução, como eu falei pra vocês Hoje a gente vai fazer uma Builder, RF Tools galera, que nada mais é do que esse mod aqui Um mod bem compacto, que ele tem várias utilidades, certo? Tem até um sistema de armazenamento de itens também galera Bom galera, pra começo de conversa, a gente precisa craftar umas máquinas aqui ó Vamos começar com o módulo O módulo é muito básico, simples, deixa eu pegar aqui Bom, ó, a receita é isso aqui galera A gente vai pegar, a gente vai pegar aqui Gold, certo? Vamos fazer aqui uma barrinha de Gold, pegar, fazer umas pepitinhas pra nós, certo? E vamos também pegar quartos pra gente dar uma pulverizada Vamos aqui, neném, pulveriza pra nós E aqui a gente joga isso aqui, então vamos lá, vamos continuar aqui, deixa eu ver se já pulverizou aqui, pulverizou, beleza Vamos fazer aqui o cartazinho 1 Pérola do fim, e eu acho que eu não tenho pérola, exatamente Eu não tenho pérola do fim E a gente vai ter que descolar isso daí Clérigo troca, belezinha, mas o clérigo pra achar ele eu não sei A gente vai passar uma noite acordada, mais uma noite acordada Pra conseguir esses itens aí Vamos deixar aqui Vamos ter que passar essa noite de olho virado galera, pra ver se a gente acha Um Enderman só, ou uma pérolazinha, mano Se achasse também um vendedor, mas os vendedores são, é difícil, cara É difícil os vendedores trocar alguma coisa que preste, ó Esses caras aqui, por exemplo, ó Troca nada com nada esses caras, ó Troca nada que preste, é só troca vagabunda E aí rapaz, o que você troca com nós? Troca nada com nada, só troca sem vergonha, safada Caraca Eu tô gravando esse episódio em live, e o pessoal do chat falou que o Forever tem um village pra trocar Então bora lá, cara Bom, aqui o carinha aqui, galera, esse paspalhão aqui, ó Só que eu acho que ele não tá trocando A galera falou pra dar uma cama pra ele Mas como que eu vou enfiar uma cama aqui, galera? E outra, se eu colocar uma cama aqui, ele vai sair, não vai? Tá, consegui colocar a cama Tô com medo deles saírem daqui, véi Eles vão sair, galera Eles vão sair, véi Nem vou deixar isso aí, que eles vão sair, ó O cachorro já tá quase saindo, ó Vai pra dentro, velho Eu não quero Que ideia bosta essa que eu tive, hein Que ideia lazarenta Agora eu não consigo pegar a cama E esse filhote preá não tá Meu Jesus Eu vou acabar flascando Eu não estou suportando mais Se eu abrir aqui, ele vai soltar, véi Faz uma troca de esmeralda Não é 1.16 Hum Então tá Vou colocar esse aqui Aí, desbloqueou, desbloqueou Pega aqui, mano Me dá aí, me dá aí, me dá a minha cama Falou, mano Falou, falou, falou Obrigado Obrigado, conseguimos Putas vidas, véi Vamos lá, galera Conseguimos aqui Nossa Enderfucking Pure Pílula do Fim RF2 Vamos lá E aí Perfeito Nossa, ainda bem que nós saímos de lá O Forever ia pegar No pulo, mano Meu Deus Pronto, galera A gente já tem quase tudo Que a gente precisa aqui A última coisa que falta É justamente o módulo, galera Que a gente precisa A gente precisa desse Shape Card Que sem ele, nada feito Certo? E agora a gente faz o Shape Card Query Na outra, eles trocaram Eles trocaram o Craft? Não, mas o Craft tá aqui, mano O Craft é esse E agora? Como que eu vou saber qual que é? Caraca Agora quebrou as pernas Agora quebrou as pernas Bom, galera Como vocês perceberam aí Infelizmente não vai dar Pra gente mexer com esse mod Cara Eu não tinha instalado o Script E por conta disso A receita Estava mudada, galera Agora tá a receita certa Ó Precisa de uma miniatura De Black Hole Isso aqui precisa de uma Nether Star, velho Eu achei meio OP, né? Esse negócio aqui Porque a gente não vai conseguir nunca Até desistir já, né? Disso aqui, né? Nem vou mais mexer nisso aqui Eu vou até desistir Mas tá bom Então Medidas extremas Requer Situações extremas Requer medidas Drásticas Medi... É... Situações extremas Requer medidas Drásticas Certo? Então Plano B Vamos mudar tudo aqui A gente vai ter que minerar na mão Então Vamos Investir num mod Que é muito bom Pra gente minerar na mão Certo? Que é o Tinkers Vamos fazer As ferramentas dele E as coisas necessárias Pra gente conseguir pegar Bastante recurso Do Tinkers Porque Query Tá fora de cogitação Galera Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou abrir um espaço Aqui embaixo da minha casa Aqui embaixo aqui Pra gente fazer a nossa sala do Tinkers Embaixo da nossa casa Vamos lá, galera Vamos abrir aqui Uma sala aqui rapidinho E aí aqui A gente vai fazer Nossa Nossa sala de máquinas Do Tinkers, galera Depois, posteriormente A gente vai trazer Todas as máquinas pra cá Vamos tirar elas lá de cima Lá de cima A gente vai deixar Só o nosso quartinho Lá em cima Tirar todas aquelas máquinas Lá e trazer pra cá Beleza? Partiu, mano Vamos lá Vamos quebrar Prontinho, galera A sala tá aberta Certo? Uma sala bem grande Até, né, cara? A gente consegue fazer As coisas do Tinkers E aí a gente vai Esticando elas pra cá Pra colocar as máquinas Eu quero que seja O nosso O lugar onde a gente Vai processar as paradas Tá ligado? Como vocês já estão Careca de saber Sobre o Tinkers Eu só vou colocar As coisas aqui, tá? Vou montar rapidão Lá e vou trazer pra cá Fazer uma pequena Time Lapse Encaixando tudo aqui Pra gente começar A trabalhar com elas E aí eu explico melhor O que cada coisa faz E tudo mais Beleza? Então partiu Pra Time Lapse Tinkers Tinkers Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.